Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e eu vou confessar pra vocês que eu tenho um fraco por óculos de sol Eu amo um óculos solar, se eu tiver que escolher entre um acessório, eu escolho o óculos de sol Porque eu acho que ele dá atitude, eu acho que ele deixa a gente com mais estilo E vocês não tem noção, os óculos que o Matheus me mandou essa semana pra gravar Vou mostrar pra vocês, são raibã, começar pelos solares Esse aqui, assim ó, é aquele óculos que tu tem que ter Olhem que óculos lindo, ele tem esse formato diferenciado E aqui ó, na haste, ele tem também uma combinação de preto com azul Então o azul acaba aparecendo sutilmente, ele é muito chique Esse aqui é aquele óculos obrigatório, que a gente tem que ter Quando tu não sabe o óculos que tu vai botar, esse aqui sempre fica bem Olhem que óculos lindo, gente E esse aqui ganhou meu coração definitivamente, porque eu achei ele um luxo Ó Lindo, né? Agora, nós vamos pros óculos de receituário Eu vou começar pelos mais diferentes, pra quem gosta de um óculos bem diferenciado Esse aqui em tartaruga Ele é super estiloso Falando ainda em tartaruga, tem esse redondinho aqui Que é uma graça também Olhem este aqui Também Como é diferenciado Daí nós temos aquelas peças mais nas candy colors Como este rosinha Este azulzinho, ó Azul bebê Eles ficam super delicados, muito femininos Aquelas que gostam De um dourado No aviador Olhem que chique isso aqui Muito lindo, não é? Outro modelo que eu gostei muito foi esse aqui Ó Lindo Olhem este preto Esse aqui é o modelo que eu tenho, que eu uso muito Que eu acho que ele combina com todos os formatos de rosto Além de rejuvenescer Tem outros modelos aqui E tem muitos modelos lá na fábrica dos óculos Você pode dar uma chegadinha lá Porque a fábrica dos óculos consegue reunir as melhores marcas com os melhores preços A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant Mas você também pode pedir a fábrica dos óculos domiciliar Daí a fábrica dos óculos vai até você E aí